Música Foi inaugurada nesta terça-feira a Estação de Tratamento de Esgoto de Osório, uma obra guardada pela população há cerca de 10 anos. O governador José Ivo Sartori visitou a estação e destacou o empenho e a união dos governos estadual e municipal para que o empreendimento fosse concluído. Foi a união de todos do município, das entidades, das organizações, da Corsan e daqueles que lutaram bravamente para que isto acontecesse. Eu acho que é bom parar um pouco, pensar e refletir de que um empecilho aqui ou outro ali valoriza também a obra e a obra é extremamente importante porque ela vai servir para a qualidade de vida das pessoas, para a saúde delas e claro que às vezes falar de esgoto tratado ninguém gosta de falar, mas ela é uma necessidade básica da vida de qualquer comunidade, especialmente de Osório, que recebe tanta gente e também porque Osório vai crescer ainda em qualidade de vida que já está bem colocada. A nova estação de Osório vai operar com vazão média de 100 litros por segundo e beneficiará 30 mil habitantes. Ainda em roteiro no litoral norte, o governador visitou as obras da estação de tratamento de esgoto do município de Tramandaí. A estação vai beneficiar cerca de 37 mil habitantes. O investimento aqui é de cerca de 16 milhões e 500 mil reais. A expectativa para o término da obra é setembro de 2019. O último compromisso do dia do governador no litoral foi a vistoria na ETE de Santo Antônio da Patrulha e o lançamento do edital de modernização e reforma da estação de tratamento de água do município. Investimento de mais de 16 milhões com previsão de término para agosto de 2019. Investimento de mais de 16 milhões com previsão de 30 mil habitantes.